Oi e aí moleque beleza esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo estamos aqui em Destiny 2 normalmente é com vocês molecada para mais um boletim semanal dessa semana na Band já começamos a dizer aqui para vocês que esse é o terceiro ano de evento aí de caridade da Band chamado Game to Give começa hoje a partir do dia 2 de dezembro vai ter o dia 15 de dezembro também que convida a comunidade para ajudar essa celebração e caso vocês tenham condições e acabar ajudando com doações e alguns streamers aí que tiver oportunidade de fazer live e reunir seus inscritos para ajudar nessas doações é só clicar no link tá aí na descrição se inscrever para arrecadar os fundos ou para doação também e caso você seja um doador você acaba ganhando alguns emblemas emotes e até nave ali dentro caso vocês se inscrevam e acabou fazendo suas doações então caso vocês doem 10 dólares vocês estão aí ganhando esse emblema que tá de fundo para vocês chama emblema Paladino da Luz caso vocês doem 20 dólares o emblema propulsor de arco vocês vão para acabar ganhando caso essas doações passem de 35 dólares vocês vão ganhar o gesto multijogador exótico toca aqui com o coração caso vocês doem acima de 50 dólares vocês acabam ganhando essa nave exótica que tá aí de fundo para vocês então quer participar ou arrecadando fundos fazendo mais um stream ou aí doando só clicar em primeiro link na descrição saindo desse assunto vou falar sobre trai os labs de novo e temos aqui novamente o modo autônomo voltando para dentro do trials e o grande diferencial que a banho testando essa semana aqui porque o freelancer ou o autônomo já tinha sido liberado anteriormente era que você agora é a band pelo menos não exige que vocês tem uma missão missão do trials ou missão introdutória do desafio de Osiris para acabar jogando então vocês precisam ter apenas além da luz que a última deve ser ativa dentro do jogo então vocês têm além da luz já podem jogar ali o desafio de Osiris caso seu nível de energia e seu nível de poder seja 1290 ou superior então caso vocês gostam de jogar sozinho essa oportunidade de vocês e caso vocês nunca jogaram também tem oportunidade de testar lembrando que esse modo autônomo você cai com pessoas completamente aleatórias não tem um time fixo de nenhum dos lados então também a hora de você ver jogadores que gostam de jogar pvp ou pelo menos estão testando e até depois disso acaba montando times com essas pessoas que vocês caem no mesmo time ou até contra né de repente já adiantando aqui a banda de fala que vai ter o o último boletim semanal no dia 16 de dezembro e que em dia 31 de dezembro até dia 3 de janeiro a banda também tá fazendo ali um desafio de Osiris é completamente autônomo novamente para mais testes e a mãe já fala aqui para a gente esperar aquele modo de capturar a bandeira dentro dos desafios novamente e também modos autônomos adicionais no início de fevereiro antes do lançamento da bruxa da rainha também vai falar se vai acabar falando um pouco mais sobre rotação dos mapas na lista de reprodução do desafio de Osiris nos próximos meses e ela vai começar a retirar alguns mais alguns mapas de baixo desempenho da rotação então caso vocês não gostam muito dos mapas acabou não jogando muito deles ou a banho de perceber isso ela vai remover esses mapas mas isso é só para boletins ali posteriores eles vão esperar que algumas vão sair mas você fica atento alguns mapas vão sair de dentro do trials nas rotações ali semanais e se você está até agora no vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixe seu joinha ativar o Sininho para mais notificações de vídeo se você quer ajudar o canal de alguma forma quer receber benefícios com isso se torne membro do canal aqui no YouTube sem vários benefícios como grupo de WhatsApp exclusivo e vídeos antecipadamente dependendo do do seu plano além de trocar uma ideia com velho e eu poderia ajudar vocês também offline normalmente e quando precisar de alguma ajuda só chamar o velho aí que a gente ajuda os membros também beleza e saindo desse assunto entraremos aqui no momento do triunfo 2021 jovens tem bastante coisas interessantes no momento de triunfo armaduras bem legais para dentro do jogo eu só espero que como no evento dos finados embora os setores perdidos assombrados não foi nada assim sensacional mas de qualquer forma mudou ali o evento de alguma forma espero que o momento de triunfo desse ano também seja modificado mas de qualquer forma esse evento especial é para vocês correrem atrás de tudo dentro do jogo então os triunfos ali é o que vale então caso vocês fizeram suas atividades anteriores e fizeram vários triunfos vão conseguir ali desbloquear vários itens e triunfos também dentro do jogo e fora do jogo também com Band Rewards boas recompensas lá no site da Band na Band Store então vocês vão conseguir liberar alguns itens lá como camiseta dos momentos dos triunfos que desde o Destiny não tem as camisetas além disso teremos ali itens especiais como emblemas pardais e fantasmas também bem bonitão para falar a verdade para vocês não teremos mais um evento aí para dentro do jogo espero que a Band mude algumas coisas para ficar mais divertido do que o normal mudando de assunto novamente estamos aqui com atualização dos mods de armadura a Band falou aqui bastante sobre os lumens que a gente acaba montando ali e modificando os nossos mods então a Band vai acabar removendo ali o gasto de de lúmen que a gente vai ter indo o jogo e também já vai vir isso para indo o jogo já a partir do dia 7 de dezembro além disso eu não sei se eu já falei para vocês alguns vídeos vocês já perceberam quando eu tava em live você pode transferir os seus itens de aplicativos tanto da própria Band tanto externos por aplicativos do celular ou até do seu PC eu uso muito aqui o Jim no meu no meu computador que é o o Destiny item manager e uso também aqui o próprio aplicativo da Band o Destiny 2 para pegar os contratos e tudo mais o que é interessante que a Band vai atualizar todos esses aplicativos ou dessa função para quem faz aplicativos também é que vocês consigam ali equipar já do seu inventário ali os os mods já automaticamente não vão precisar pegar e apenas abrir sua armadura e tal você pode já visualizar um local só e muito mais amplo para conseguir montar suas builds ali aplicar ali os tonalizadores por que das armas ornamentos projeção de fantasma tudo pelo aplicativo então vai ser só os mods vai ter muito mais coisas que a gente vai poder ali fazer dentro do jogo e já vai vir agora a partir do 30º aniversário da Band na próxima atualização no dia 7 e você que faz esses API né esses desenvolvedores eles vão ali receber o emblema especial então você que é desenvolvedor e fez um aplicativo para a Band a Band vai ali te presentear claro que ela vai fazer isso gradualmente já tá espalhando esse emblema especial que eu tava falando aí para vocês de fundo para desenvolvedores das APIs então caso você for um já recebeu bem bacana caso você ali não for um desenvolvedor igual eu nem nada disso caso encontrem aqui algum desses pelo cosmódromo por exemplo e notar esse emblema faça uma dancinha ali ou mexam com essa pessoa que ela desenvolve coisas para dentro do jogo isso é bem legal bem interessante já pode poder notar elas e saber quem é esses desenvolvedores e que jogam o jogo isso é bem legal bem interessante e já na próxima terça-feira no lançamento do 30º aniversário da Band a Band vai lançar já algumas correções para dentro do jogo vai ter algumas mudanças na foto sensibilidade então explosões luzes adicionais redshot e alguns inimigos quando tem ali muitas luzes muitos efeitos assim então a Band vai acabar mexendo nessas coisas para as pessoas que ali que tem algum tipo de problema e a Band vai falar aqui sobre tonalizadores então totalizador que o perna usa bastante já de dar timanha ou algo assim não lembro certinho o nome do tonalizador ele tem um brilho ofuscante verde muito mais forte do que os tonalizadores comuns e a Band diz aqui que vai mexer alguns tonalizadores e alguns ali em especial do caçador quando você coloca na capa por exemplo ele tem uma luz muito forte e para pessoas que têm esses problemas acabam passando mal o que eu não entendo é que se algo faz mal para mim é só não utilizar aí as outras pessoas que tem ali o efeito negativo é positivo deixa de que tá enfim não entendo porque a Band vai mexer nisso é mas se ela acha que é necessário então tá aí vou mexer nisso também além das correções a boa diz aqui que no poço cego lá na cidade onírica sabe aquele atividade especial que tem na cidade onírica as armas do da cidade onírica vai dropar ali com mais frequência nas conclusões atividades bem-sucedidas do poço cego então você que as armas tá procurando fuzil automático ali não tem fuzil automático bem legal que é uma das armas que pessoal bastante procura você pode pegar um lá dentro do poço cego que uma atividade bem mais simples muito mais fácil de se fazer a outra modificação que já vai vir aqui no lançamento da próxima temporada juntamente que a band já dá uma prévia aqui dá um spoiler que vai ter o ornamento da lemonar que tá bom de viu que a a comunidade pediu bastante e colocou até uma enquete nas redes sociais dela de qual ornamento para qual arma gostariam de ver então lá monar que acabou ganhando então no próximo terça-feira depois da atualização no lançamento do 30º aniversário da band nós teremos aí um novo ornamento da lemonar que e não é só isso a band vai fazer um novo sistema que quando você inspeciona a sua arma ali exótica ou armadura aparentemente também não vai acabar mexendo nisso tudo que tiver ornamento vocês vão conseguir comprar esse item especificamente por prata diretamente por dentro da arma então se abre ali por exemplo eles dão exemplo ali da luar do falcão então vocês abre ali o leque de ornamentos que a arma tem e você já vai poder comprar diretamente por por prata ali esse item esse ornamento especificamente e caso esse item esteja por poeira brilhante na semana que você inspecionar essa compra vai ser direta por ali também você não precisa abrir a loja do Eververso e nem nada disso então vai ser mais fácil para vocês encontrarem os itens na hora que vocês quiserem em vez de abrir ali o Eververso ficar procurando algum item que você queira normalmente e outro assunto que a banda acabou citando aqui no boletim semanal é sobre o chat de texto dentro do crossplay então vai vir para consoles isso também então inicialmente quem é do console vai conseguir ler ali é o texto dentro da multiplataforma e depois do lançamento da bruxa rainha a gente vai ter como conversar por texto com o pessoal ali do PC por exemplo antes que joga nos consoles a gente vai poder ligar um teclado USB no nosso aparelho e a gente vai conseguir conversar com eles só que tem uma nota aqui que a banda fala para gente ficar um pouco mais tranquilo ou pelo menos eu acho que a gente vai ficar tranquilo é que caso as pessoas que jogam no console não consegue controlar o seu personagem com teclado e mouse você não consegue fazer isso apenas vai servir esse teclado USB para responder o chat apenas isso não vai ter como a gente controlar o nosso personagem pode ficar tranquilo tentando que não vai ter pessoas jogando teclado e mouse como já tem dentro dos consoles basicamente é isso de qualquer forma essa escrita visual que a gente vai ter depois da atualização 30º aniversário da band e também de posteriormente depois do lançamento da bruxa rainha isso vai ser pode ser desabilitado dentro das configurações do jogo a gente não precisa obrigatoriamente nem escrever nada nem ficar lendo nada que está escrito na tela a gente pode remover isso e não ficar olhando e não ficar lendo caso a gente não queira mesmo isso é mais uma uma coisa para a gente utilizar ali e se comunicar para fazer uma raid com alguém tá no PC a gente não tem possibilidade de ligar um discord por exemplo e por via de texto a gente acaba se comunicando e terminando atividade juntos ou apenas para se xingar dentro do crisol também apenas isso vocês sabiam que dentro da Twitch TV tem ali uma extensão de Destiny 2 que para mim sempre fica bugado mas caso você tenha essa extensão e faz live para as pessoas ver ali os seus equipamentos e interagir com vocês caso vocês joguem desafio de Osiris por exemplo e vocês acabam ganhando uma reputação do desafio de Osiris quando vocês acabam ali interagindo com o streamer além de moedas do jogo e tudo mais acaba ganhando algumas coisinhas caso a gente use a extensão e vocês ali acabam interagindo com a gente basicamente é isso quando a gente faz a live mas tem algo adicional que seria que caso você ali dois duas subscrições é duas inscrições na Twitch TV para seu streamer favorito então vocês acabam ganhando um emblema especial também no caso ele faz ali a doação de de dois subs e você ganha um novo emblema caso esse streamer use a extensão também a sua conta tem que estar logado no site da Band fazer o vínculo ali tudo mais não é só é das duas inscrições de presente para qualquer um tem que estar usando a extensão e você tanto você tanto o streamer tem que estar ali logado no site da Band e vinculado à extensão e para funcionar isso tudo tá isso vai para o final do dia 16 de dezembro então caso vocês queiram aí dar um presentinho de natal para o véio lobo vocês podem dar as duas inscrições para o véio quando eu estiver extremando pela Twitch e falando em stream você vê que o véio tá bem ali afastado um pouquinho esses dias mas tudo vai se normalizar acredito eu tomara que se normalize de qualquer forma a partir de terça-feira ao meio-dia vai começar a a manutenção de Destiny 2 o jogo vai ser colocado fora do ar a meio-dia 45 a Band pensa ou acha que o update vai dar pronto a partir da uma hora da tarde entrar no update 3.4.0 vai ser implementado a todas as plataformas e regiões e as duas horas da tarde a manutenção é concluída e o Destiny voltará ao tempo normal a gente vai poder jogar todas as atividades novas eu fiz um teste aqui eu tentei de alguma forma baratear aqui a a DLC Bruxa Rainha junto com o 30º aniversário acabei comprando aqui na conta do perna para ver se eu consigo usufruir das coisas também se eu consigo usufruir ali das DLCs e do 30º aniversário das atividades a gente comprou em conjunto para ver se funciona isso já vai gerar um vídeo aí para vocês a partir de terça-feira se não entrar bem possivelmente vou ter que pedir a conta do perna para mim fazer uma live para vocês no dia do lançamento e eu vou ter que comprar posteriormente na minha conta também normalmente isso dá certo eu fiz alguns testes aqui em casa com a DLC Além da Luz coloquei meu aparelho como principal entrei numa conta secundária e tive acesso à campanha da Além da Luz só que apenas foi isso não tem como eu ficar avançando jogando em outra conta para mim ver o que eu tenho acesso ou não de qualquer forma o que não é ali compartilhado são os passes de temporada só que os passes temporadas é por conta então se você tem um crossplay por exemplo ativo na sua conta e você ter ganho ou comprado em outra plataforma todas as temporadas né a deluxe vai servir a temporada e o conteúdo dela para todas as plataformas já as DLCs e conteúdos adicionais como utilizar aniversário tem que comprar na sua conta em cada plataforma então acabei recebendo aqui de um membro do canal que ajuda muito canal aqui sempre sou muito grato a ele não gosto de citar nomes porque ele não gosta de se expor também só que ele sempre me ajuda eu sou muito grato ele sabe disso as coisas que ele faz aqui para mim é nas situações difíceis e tal então é eu tenho a DLC bruxa rainha deluxe só que no PC eu não tenho ela aqui no playstation de que mais que eu jogo eu jogo com a galera do PC também mas no crossplay ativo mas qualquer forma isso vale um teste aqui para vocês a primeira vez que eu eu faço isso normalmente eu compro na minha conta a minha conta no playstation é uma conta americana tem que comprar em dólar você imagina quanto iria sair uma versão da DLC deluxe Edition em dólar ia sair muito caro jovens mas muito caro mesmo porque a versão em reais a bruxa rainha deluxe junto com meu adversário já tá saindo em reais 300 reais e se eu tivesse comprar essa versão na minha conta por dólar ia ficar muito caro mas é isso daí eu acho que vocês entenderam quem já faz esse tipo de coisa tá entendendo que eu tô falando é algum tempo atrás teve alguns problemas do pessoal não ter acesso a algumas atividades então é tudo teste que a gente vai fazer aqui para vocês beleza bom pessoal esse aqui foi o boletim bom pessoal esse aqui foi o boletim semanal dessa semana na banho espero que vocês tenham entendido e gostado gostei de algumas coisas interessantes que acabou citando aqui é estamos aqui bem no aguardo de conteúdo novo muita gente acabou parando de jogar esses tempos esses dias essas últimas semanas mas terça-feira já tem conteúdo novo a gente vai trazer tudo aqui para vocês análise de itens builds reviews e toda vez uma bj também para inscrito logo mais está aí no canal para vocês também não sei se antes de terça-feira né que hoje é quinta-feira a gente tá trabalhando bastante e vamos ver se dá tudo certo beleza ver a companhia de vocês e ajuda como sempre tamo junto é nóis vou ficando por aqui valeu falou e fui oi o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto